Alô, Receita Federal, anote esses nomes aí porque tem uma lista grande de CPFs cancelados da semana, morreu. Vamos lá, Leonardo Gomes, pode deixar a música, deixa a música. Rian Cairo, Gustavo Gomes, Adriano da Silva Fonseca e Eurípides do Carmo. Cinco anjinhos do mal que eram integrantes de uma facção e resolveram brincar com a polícia. O resultado foi esse aí, cinco baixas na resenha exclusiva do Wagner Relâmpago e eu quero ver de certo. Aí, ó. Aí, pela vista de Goiás aí, ó. É o bicho rio. Nós tá aí daquele modelo, demorou, nós é que vai pegar, nós tá aí atrás, seus vacilão. Nós vai pegar, é tudo três. Quer cobrar a Cristianópolis, corre atrás, isso é o PCC. Dê esse alerta mais uma vez em cima dos fatos. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás e também do CPT de Caldas Novas receberam informações de que elementos estariam montando uma associação, um grupo criminoso na região de Piracanjuba. Esses elementos estariam já se preparando para dominar o tráfico de drogas, dominar a situação de roubos na região e eliminar os concorrentes. Eles já estavam armados e preparados para isso. Os policiais, então, formaram uma força-tarefa e saíram de Caldas Novas em direção a Piracanjuba para tentar derrubar o endereço desses elementos. Desculpa a demora, tá, meu amor? Porque nós tivemos que ficar pelando os povos, sair daquela festa lá do Baile da Santinha do Palácio. Aí os policiais ainda chegaram lá. Nós íamos matar os policiais, mas os moleques desistiram. Aí depois os caras foram lá para a Praça do Relógio, nós matamos os caras lá na Praça do Relógio mesmo. As informações levantadas pela diagonal da Polícia Militar do Estado de Goiás davam conta de que esses elementos estariam no Jardim Goiás e Magalhães. Os policiais, então, foram para o local. Começaram a levantar os locais onde esses elementos poderiam estar ouviados, poderiam estar escondidos e chegaram em uma residência. Ao chegarem nessa residência, foram recebidos a bala. Obviamente, houve o revir de a enxusta agressão. Depois de um intenso tiroteio, o fogo parou. Os tiros cessaram. Os policiais, então, conseguiram entrar na casa. Quando entraram na casa, encontraram cinco elementos alvejados. Imediatamente, providenciaram socorro para esses cinco elementos. Providenciaram o socorro médico através do SAMU e também do corpo de bombeiros militar para que eles fossem levados ao próprio socorro, levados ao hospital. Na casa, os policiais encontraram cinco armas de fogo, encontraram uma certa quantidade de maconha e também um veículo roubado. Todo esse material foi apreendido, preservado para a realização dos trabalhos periciais, que foi feito pela Polícia Técnica e Científica do Estado de Goiás. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia de Piracanjuba para ser apresentado à autoridade policial para ser feita a apreensão das armas, a apreensão da droga e a apreensão e restituição do veículo roubado ao seu proprietário. E agora, a polícia vai continuar investigando para saber como eles agiam, quais os homicídios que eles cometeram na região, já que a polícia suspeita de que vários homicídios tenham sido praticados por esses elementos. A investigação agora fica a cargo da delegacia de Piracanjuba. Dê esse alerta, a notícia na velocidade certa. Aí, ó, aí pela vista de Goiás aí, ó, a vila aí, ó. Nós tá é daquele modelo, demorou, nós é que vai pegar, nós tá é atrás, seus vacilão, nós vai pegar.